E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Max Limite, diretamente do Mundo Max, meu programa de entretenimento sobre o mundo animal. Solta a vinheta! E aí, pessoal, como estão? Faz um tempinho que eu não apareço aqui pelo Mundo Max, isso devido a algumas prioridades que eu tive, então foi necessário dar uma pausa, vamos dizer assim, aqui com a sequência de vídeos. Fico muito feliz das pessoas que sempre interagem aqui com a página, com as enquetes. Recentemente não estou mais trabalhando onde eu estava antes, isso devido a algumas questões pessoais relacionadas à saúde mental. Então eu estou dando esse tempo para que eu possa me cuidar e melhorar esse meu quadro. Então é muito bom estar aqui e poder compartilhar com vocês algumas informações para as pessoas que já acompanham o canal, sabem que eu venho trazendo informações científicas, dados, ilustrações científicas de comportamento sobre o mundo animal. Então a coleção que tem aqui trazido os conteúdos é a coleção Os Bichos, da editora Abril Cultural, uma coleção que me acompanha desde a infância. Então é muito bacana estar aqui em momentos de leitura e compartilhar com vocês essas informações. Então tem muito conteúdo, pessoal, fiquem tranquilos, porque eu acredito que o último vídeo aqui que eu trouxe foi da mosca Tissé-Tissé. Isso já faz uns quatro meses e é muito interessante trazer essas informações aqui, sendo que o canal teve início desse ano, em janeiro desse ano, o Mundo Max foi iniciado. Isso, né, claro, com o apoio e o incentivo de amigos do peito, amigos muito próximos de mim. Então isso tudo deu início logo após uma live que foi feita do Orgulho LGBTQIAV+, e o Mundo Max tinha a proposta, né, de início em ser um programa de bate-papo, de entretenimento aos sinais de semana, porque sempre foi o período que eu tinha livre pra poder fazer esses vídeos, pra fazer isso que eu gosto, de edição de imagens, de vídeo e mídias sociais. Então o início foi esse, mas na sequência a minha sede por conhecimento em zoologia, né, mundo animal no geral, fez com que eu tivesse essa ideia em compartilhar esse conteúdo que eu tenho que tá na minha estante já faz um bom tempo. Então não é todo mundo que conhece essa coleção, é uma coleção da década de 70, então é muito bacana compartilhar e trazer as ilustrações e tudo mais. Além dessa coleção que eu tenho pra trazer conteúdo, também temos outras coleções que eu tenho interesse aqui em trazer. Essa é da Nova Cultural também, é o Guia Ilustrado Mundo dos Animais, esse é o fascículo dos mamíferos, mas também tem de aves, peixes, répteis, ventílios invertebrados, e alguns animais em extinção. Essa é a coleção muito famosa da Editora Globo sobre os dinossauros. É muito interessante também, bem nostálgica, quero compartilhar com vocês em breve. Também essa relíquia que eu tenho aqui, que guardo as sete chaves, que é um álbum de figurinhas da Nestlé, também trazendo algumas informações científicas e dados sobre os dinossauros. Então, são coleções que eu tenho aqui e de uma forma bem tranquila, de fácil entendimento, quero trazer essas informações pra vocês. Basicamente é isso que eu faço aqui no canal, mas pra situar vocês. Eu agradeço muito aos curtidores, aos seguidores, aos inscritos, e peço que ajudem dessa forma, né? Não só seguindo, curtindo e se inscrevendo, mas também compartilhando com as pessoas que vocês conhecem e que se interessam por esse assunto. Como agora eu estou, vamos dizer assim, com o tempo livre, é muito importante eu estar aqui e nós temos essa troca, em que eu trago essas informações e vocês compartilham, interagem, vocês estão de parabéns. Eu tenho gostado muito da forma dessa interação e quando houve essa pausa, muitas pessoas queriam que eu continuasse. Então, não vou dizer que eu não vou parar, né? Existe aí uma hashtag eu não vou parar, mas nós não sabemos como que a vida é trilhada, né? O futuro é muito incerto. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui de volta, no mundo, Max, e trazer essas informações e digo pra vocês que sempre vou buscar trazer o melhor conteúdo, gosto muito de fazer, então, fico muito feliz de ver que vocês também gostam do resultado dos vídeos. Então, fiquem ligados, que hoje é um pouco atípico, é uma quarta-feira, eu fazendo vídeo aqui, mas é por conta do meu tempo livre e também porque essas práticas, né? essa desenvoltura que eu tenho aqui no canal e editar o vídeo me faz muito bem. Então, isso coopera com a minha saúde mental pra que eu me sinta bem, melhor e não fique parado. Então, muito obrigado, pessoal. Se você gosta do conteúdo do Mundo Max, apoia, considere. deixar o seu like, se inscrever ou seguir também no Instagram, Face e YouTube. Isso é muito importante porque traz engajamento da página e cada vez mais pessoas vão ficar ao par desse assunto que eu, particularmente, gosto bastante e eu acredito que vocês também gostem. Muito obrigado, pessoal e até o próximo programa do Mundo Max. Ah, e vai ser domingo. Domingo, já teremos vídeo do próximo animal oculto. Então, fique ligado aí nas redes pra vocês ficarem ao par da enquete, que animal que é, dos stories que vão ser publicados na sequência. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo programa do Mundo Max.